Bom, bem-vindos, aqui nós estamos de volta, Alan, Luiz, Thiago e Ricardo, e nós acabamos de sair da conferência da Sony, e deu pra ver pras nossas caras que foi... Sony, meus parabéns, até que enfim, é, até que feito uma apresentação recente, inclusive eu entendo, dependendo do que você for falar amanhã, precisa vir não, realmente em caso que... É, só teve um ponto negativo nessa conferência, mas depois vamos chegar lá, vou ouvir livros de gente gorda, eu não sei o que é, vocês talvez já sabem. Então vamos começar do começo, e a Sony já começou com uma porrada, começou tudo negando. O melhor início, assim, de apresentação. Sim, com certeza, ele chegou e chamou o presidente da Quantic Dream, David Cage, pra anunciar o novo jogo deles. Sim, quem não sabe da Quantic Dream é a mesma que faz o... Heavy Rain, que é a programada, né? O Fahrenheit também, o Indie Prophets, porque eles são mais lipsticks do jogo. É, por acaso eu queria comentar a diferença, a gente gravou o vídeo da Ubisoft, e a diferença entre os apresentadores da Ubisoft e da Sony, cara, a Ubisoft se chama apresentadores. De verdade, apresentadores. Apresentadores, enquanto que a Sony, ela pega simplesmente o CEO dela e coloca lá pra falar, e isso fica excelente, cara. É um cara que passa confiança, ele sabe falar direito. Ele fala com amor. É, ele fala, inclusive, na Ubisoft. É, teve muitos jogos da Ubisoft que foram mostrados, e eles mesmos foram melhores a apresentar no jogo da Sony do que na plataforma da Ubisoft. Sim, o Assassin's Creed 3 arrasou na conferência da Sony. Muito mais vontade de jogar, graças à Sony. É, pois é. Pois é, bom, mas vamos até lá. Vamos voltando, vamos voltando. É, Beyond Two Souls, né? Isso, Beyond Two Souls. Já tinha sido vazado, mais ou menos, que a Quantic Dream tava fazendo um jogo de Beyond, mas não Two Souls. Tinha algumas screenshots e tal. É, screenshots que não diziam nada. Eles revelaram que foi contratada uma atriz, né, pra fazer o rosto da personagem principal. A Juno. A Juno. A Juno. A Juno. Chamaram a Juno pra fazer. É, chamaram a Juno, exatamente. É, e, bom, assim, eles não revelaram muita coisa. Eles já revelaram que você vai cuidar, digamos assim, você vai passar pela vida inteira dessa personagem, porque eu acho que é Julian, na verdade. É, eu acho que parece que no jogo você começa com criança e vai crescendo e tal, você vai criando uma compaixão pro personagem. Sim. Todo aquele estilo do Heavy Rain é uma história pesada, envolvente. É, parece bem desenvolvida. Inclusive na introdução, quando eles foram anunciar, começou a musiquinha da Heavy Rain. Não deu até um exemplozinho. Os gráficos são muito bons. São bem melhores que o Heavy Rain. Também, né, como são esses passados. É, e, bom, eles prometeram que vai ser, assim, um V-C, né, que vai ser um dos menores jogos que tem, que vai ser um Marco, porque é a história dele e tudo mais. Principalmente porque vão ter coisas sobrenaturais e absurdas. Nada muito, nada sério que nem Heavy Rain. O trailer só deixou um gostinho só, de você ficar na dúvida do que é aquela personagem que você não sabe o que é e que ela tem algum tipo de poder paranormal. Sim, sim. Mas foi bom. Tá valendo. Muito bom. O trailer é muito bem apresentado no jogo. Sim, com certeza. E falando em coisas bem apresentadas, voltando, né, reanunciaram de novo, mostrando mais coisas, sobre o Smash Bros. Sony. É, o Smash Bros. Sony, o Smash Bros. S3. É. Eu não tenho nome, né, é PlayStation All-Stars Battle Royale. Uma das maiores siglas da história do jogo. É, da história do jogo. Ainda fica chamando de Smash Bros. PS3, porque eu acho que é bem melhor, todos vão entender. Mas faz um fulmur. Apesar de que ele não é só PS3, é pra vida. É, é o que eu ia falar, tem o Smash Bros. Sony. É, é o Smash Bros. S.S.S. Com direito a crossplay e... Inclusive, eles já deram uma lunada na hora da apresentação, porque, assim, entraram quatro pessoas, inclusive quatro Power Rangers, digamos assim, porque cada um todo de uma cor, por algum motivo, mas... Ao invés de botarem só quatro caras jogando, eles botaram dois no PlayStation 3, dois no Vita em crossplay. Foi uma boa maneira de mostrar jogabilidade. Sim, e ficou perfeito. Só que... Inclusive, a Mulezin que tava jogando no Vita, ganhou. É. Só que... Com a Fat Princess. Eles explicaram como é que o jogo funciona, mas eu não entendi, eu acho que ninguém entendeu aqui, na verdade. Ele tem um sistema de level, que você, quanto mais você bate, mais level você ganha. Você tem... Sim, praticamente você bate, aí vai droopando umas energiezinhas. É, aí você pega até o level 3, e no level 3 é que você ganha o Super Smash, que é o seu poder, que você mata... Tem três níveis de especial, fraco e médio forte. Só que a gente não tem uma barra de porcentagem de dano nem nada, pra você ver quando a cara voa. Meio que não sabia como é que o cara tava fraco. Eu não sei como é que eles vão fazer pra controlar pro cara não ser overpower, se ele tiver level 3 ele vai onar todo mundo, não sei. É... Pelo menos as duas... Uma ou duas fases que eles mostraram. Ela... Isso é o que tá me preocupando no momento, eu tô achando as fases uma porcaria. Elas são muito fechadas na lateral, então não dá pra você mandar os cairos pra longe, é um espaço muito pequeno. Tudo bem, o jogo ainda tá em desenvolvimento. Não quer dizer que vai ser assim, mas... Olha só, pelo estilo de câmera do jogo, parece que vai ficar daquele tamanho mesmo. Você viu que a todo momento você via a cena inteira. Não é que não falta. Falta bastante pra você rir, mas pô. Se afastar mais, os personagens vão ficar muito pequenos. Tudo bem, não precisa afastar tanto. É, como referência o Super Smash Bros. Não, no Smash Bros. Brawl tem alguns lugares que você pode ver. A câmera afasta, na hora que uma louca vai coar, ou então o cara sai da câmera ficando com aquela setinha. Mas nada impede de ser beta, sei lá. De não ter mais coisas. Tem muito personagem que revelou. Inclusive, eles revelaram oficialmente que o Nathan Drake e o Big Daddy, que a gente já postou na Game FM mesmo, eles confirmaram que os personagens vão aparecer mesmo. E é provável que apareçam o Snake e outros, porque os dubladores já foram registrados, digamos assim, no jogo. E é provável que o Nathan Drake agora confirmou, só tá faltando confirmar o Snake mesmo. Se por acaso o Snake for confirmado, já vamos ter dois personagens de fora. E vocês sabem, né? A Sony, ela vai fazer o que ela quiser. Se deve ser mole, ela até comprava os personagens da Nintendo pra votar no jogo. Porque ela quer mais valorizar o produto dela. Não tá se importando se vai ter tudo quanto é lugar e damage também. Mas, assim, a questão toda é que eu, que eu não fiquei confuso quanto ao jogo, eu achei bom, é bem parecido com os Meshs, até o Anunciante apareceu. Mas eu não sei, sinceramente, o que eu acho do jogo. Se ele vai ser bom ou se vai ser ruim. Acredito que não vai ser ruim. Mas, como sabia. Cara, deu pra mostrar uma ideia do jogo. É, eles inicialmente prometeram que não vai ter DLC no jogo. Já vai vir, com todos os personagens que estão sendo anunciados, vão vir já. Cara, isso... Não, vai ter DLC, isso eu aposto. Mas isso vai ser chato. Não no lançamento. É, o Big Daddy, por exemplo, eles falaram que não vai vir. É, eu não acho que vai vir tão pouco personagem. Inclusive, tinha já gameplay com o Big Daddy. Não, tem muito pouco personagem. Eu tenho certeza que vai ter 30, pelo menos. E a Sony tem personagem de sobra pra isso. Ah, tem coisas obscuras aí. Até Crash, essas paradas. Vai ter Crash. Deve ter Ratchet e Planet. Já que deve ser também. Pode ter galera do Final Fantasy também. Se tiver, acabou. É, é só questão de dinheiro, né? E negociação. Sim. Aí, falando em Cross, qualquer coisa, vai lançar também DLC do LittleBigPlanet 2. Possibilitando você usar o Pleistinho Vita como controle extra. É, que é o Cross... Usando como Cross Controller. Cross Controller. É, é o pseudo controle do Yu da Sony. Cada uma não seu uma, né? É, pois é. Só que isso aí eu não entendi porque só ficou no Big Planet. Eu acho que eles estão fazendo um teste primeiro. Para ver como é que vai ser. Porque você vai poder usar o Vita como controle. Vai ter todas as funções de toque no jogo. Isso. Que mais? Vai ter o Cross Player, claro, também. É, e bom, todas as funções de toque e tudo mais vão ser utilizadas. Você pode usar o Vita como controle, a extensão do Vita para o Pleistinho 3. Mas é possível só isso. Vai ser um DLC que eles vão falar se é de graça ou não. Espero que seja. E esse DLC, eu acho que não. Porque eles falam que vai adicionar uma campanha nova. Vai adicionar, não sei quantas fases novas. Vai adicionar um monte de porcaria. E eu duvido que eles dêem isso de graça. Duvido. Mas, sei lá, quem sabe, né? Às vezes é... De repente eles lançam um mini DLC só para esse negócio de controle. E aí a campanha lança separada. Lançando um bundle, bundle pago, alguma coisa assim. Então assim, não sabemos, mas é interessante. Por enquanto, só lendo o Big Planet, mas aposto que vai ter outros jogos no futuro. Depois disso, a Sony passou muito, muito rapidamente por alguns outros jogos. Por exemplo, Papo Iô. Que já tem vídeo, já tem 3, 5 shots. Ou também a Phoenix Edswan. Que também já tem tudo disponível, mas eles não disseram nada. E tinha um outro também. Tinha algum outro, só que o... Especiou também. É, eles só falaram que... Mas só mostrou, tipo, ah, ó. Não tem esse, esse, esse. Esses jogos aqui disponíveis para vocês jogarem na E3. Não há aí... E Vita também. É, porque a Sony, ela sempre, toda conferência dela, ela gosta de números. Então ela chega, fala com o japonês, né? Ela chega e fala, olha, a gente tem 500 jogos, tem não sei quantos exclusivos, blá, blá, blá. Então, nessa hora, eles estão falando dos exclusivos. Isso. Que eles têm, e esses jogos são todos exclusivos para Playstation. Os novos exclusivos. Então, por isso que foi meio rápido. Eu acho que eles perdendo tempo com algumas coisas que eles poderiam ter falado mais. Mas depois a gente vê o que ficou demais. E agora uma novidade para todo mundo que tem. Playstation Plus. Cara, sério. Eu não me lembrei tanto, cara. Você vibrou. Tanto, cara. Eu contrata, eles falaram, eu nem sabia, mas a Playstation Plus já existia há dois anos. E eu contratai essa porcaria desde o início. No início, eu tenho que admitir que não vale a pena. Nem um pouco. Era um jogo que era de graça uma bosta. Não via quase nada. Mas, vai, assim, só pelos descontos que eu já tive e tudo mais, já valia os 50 dólares por ano. Sendo que eu paguei um pouco menos. E também teve aquela coisa da PSN que saiu do ar e tudo mais. Então, no final das coisas, eu fiquei com quase 20 meses de PSN Plus por 12 meses. Bom, mas eu não vi agora há pouco tempo. Não tem nada para o Vita. Inclusive, eles não falaram nada do Vita. Eles falaram o que eu falava. Que me decepcionou um pouco. Eles falaram o que ia ter. Eles nem entraram em tantos detalhes, para falar a verdade. Eles só anunciaram que vão agora, a partir de amanhã, ou terça-feira, não sei quando é esse vídeo. Quem já vai ter? Quem tiver já para a PSN Plus, ou quem contratar, na semana agora da E3, vai receber 12 jogos de graça. 12 grandes jogos, que ele falava. Jogo pra cacete. Eles já deram 3 exemplos, inclusive. Já anunciaram 3 jogos. O LittleBigPlanet 2, que eu não tenho, que é bom. Enfamous 2. Enfamous 2. Que para quem baixou Enfamous 1, agora vai ser uma beleza. E Sensoros 2. Tudo bem, são todos jogos meio velhos. Mas eu não tenho nenhum, então eu não tenho que reclamar. E eu acredito que muitas vezes não tem. Inclusive, eu vou ensinar a PSN Plus por causa disso. Porque só esses jogos já valem mais do que o que eu falava. Vai valer a pena um ano, entendeu? Tranquilamente. E aí eu espero que em menos de um ano já tenha alguma coisa para a Vita. Eu espero, pois é. Até porque eles anunciaram que eu queria. Talvez entre uma coisa para a Vita, mas eu não falo nada. Talvez falei outra hora, não tinha tempo. Eu estou esperando porque eu tenho o Vita lá e não adianta nada. Nada eu ter a PSN Plus. Nem para ter um fundo diferente. Nem para ter um maisinho que tem na PSN. Mas é, isso é meio triste. Bom, é. Vai lembrar também que o Vita está há quatro meses só. Então, assim, tem tempo ainda. Mas a minha PSN Plus está indo aí. Até que eu não... Ah, não. Na verdade, eu não tenho que assistir. Nossa, já botou um tempo. Peguei um ano. Cara, estou perguntando, assim, oportunidades, né, cara? Poderiam ter já falado sobre o PSN. Cara, mas tudo quanto eu estava comprando o Vita agora, a gente está pagando. A gente aqui já comprou o nosso PSN Plus. Eu e o Thiago... É, eu também, mas eu não fui ver se pegar o meu. Eu já fui ver se pegar o meu. Ó, não é fanboy, tá? É, não é fanboy. Não sei se vocês fiquem putz aí nos comments. A gente só... Por acaso, gosta dele. Eu tenho 3DS, tá? Eu tenho Xbox. É, está escondido lá, ali. Está pegando poeira. É, o meu Xbox, por acaso, está pegando poeira, mas a culpa é da Microsoft, não é minha. Então, eu não tenho... Até a minha plataforma principal de gaming, ultimamente, é o meu celular mesmo. Android, né? Porque, sabe... Na verdade, eu tenho que jogar muito PC. É, eu também. PC Rocks. Eu não tenho PS3. Na verdade, eu não tenho nenhum videogame, a não ser portábil, tipo, PSP e PS Vita. Eu sou um cara PC mesmo. E eu criei minha conta da PSN com o PS Vita e eu queria ter um motivo para pagar os 50 dólares para a PSN Plus. Eu acho um preço super barato. É, é um preço que, com certeza, vale a pena por um ano. Se você tiver um PS3, qualquer coisinha que você fizer já compensa. É, é um ótimo preço. É, a única desvantagem da PSN Plus é que os jogos de graça, só são de graça enquanto você tem PSN Plus. Mas, assim, se você jogar e zerar o jogo, você não quer mais jogar para ele, então, tudo bem. Mas os DLCs e os descontos são seus para sempre. Não, e enquanto a PSN Plus vale a pena, você vai continuar. Eu, por enquanto, tenho mantido porque tem valido a pena nesse final, só. Mas, assim, essas últimas semanas, eu tenho tido várias promoções. E eu espero que, sei lá, amanhã, quando eu atualizo o Vita, que apareça alguma coisa. Sim. Já botar para baixar os 12 jogos. Não, por resto. Agora já vi que o meu principal vai fritar, porque eu vou ter que baixar. E cada jogo deve ter um milhão de gigas. Sim. E o meu HD vai para o saco, basicamente. Mas, assim, vamos lá. Então, quem sabe o nome do PS Vita? É uma coisinha, uma última coisinha. Para a Microsoft aprender. O quê? Todo mundo que estava lá, na conferência da Sony, ganhou um vale de um ano de PSN Plus de graça. Pois é. Ouviu, Microsoft? Tudo bem. A Microsoft deu um Xbox lindo ano passado para todo mundo. E eu acho que ela ficou sem dinheiro. É. Ano passado. E só o last year. Mas todo mundo sabe que todo mundo gosta de brilhos, né? E, por acaso, a plateia na Sony estava mais animada também. Só teve um momento que foi um... Fumou fora de uma longa e triste. Mas sempre foi depois que a gente fala. Com a ciência. Então, aplicativos. PS Vita. Uma coisa que, quando eu comprei um PS Vita, assim que eu vi, foi. Cara, eu não posso entrar no YouTube pelo PS Vita. Isso me deixou embolado. No iPhone, você consegue entrar no YouTube. Pelo menos. Agora, eles anunciaram, né? Quem acompanha o site já deve ter visto a notícia. Eles comentaram e eles falaram que ainda vai ter o Hulu Plus e o Crackle, que é um site de filmes. Vão chegar no Vita. Esses dois ainda não tem previsão. O que eu achei legal do YouTube é que você pode, inclusive, filmar com o Vita. Ou pegar vídeos que você filmou com o Vita e já fazer o Plus na sua conta. Tudo bem que eu vi só uma porcaria no Vita, mas, sei lá, vai, né? Você pode. É, se explodir um prédio e você quer filmar com o seu Vita, o Vita, entendeu? Sim. Uma outra pequena novidade pro Vita também. Pra quem gosta de jogo de Play 1, está disponível. Jogos Playstation 1 pra jogar no Playstation Vita. Ainda não. Até o final de agosto. Até o final de agosto. Mas, assim, eles falaram que já ia começar com o Tomb Raider. Provavelmente, quem é da PSN Plus já vai receber os jogos. Porque sempre tem jogo... Playstation 1 de graça. Pô, eu mesmo já tenho todos os... Eu queria do Playstation 2, né? Eu tenho todos os Final Fantasy, todos... É, não. Todos os Final Fantasy, não. Eu tenho os principais Final Fantasy, assim, o 7. Tem o Silent Hill também. O Silent Hill, é... O Medieval também. Ah, todos os Resident Evil. Todos esses eu tenho por causa da PSN Plus, né? E quando eu vou botar pra baixar no Vita, não dá. Então, assim, provavelmente, conforme a gente for liberando, eu vou poder jogar todos esses jogos no Vita, que é ótimo. Porra. Aumenta e muito a biblioteca do Vita, cara. E os jogos tem que ser baratos. 3 dólares, 4 dólares. Você compra um jogo, às vezes, que custa 100 dólares, que é um jogo raro. Sim. Entendeu? Mas tá demorando. Diário pra ter tido isso aí dele não sabe. Não sei por que tá demorando tanto. Continuando as novidades de Vita. O Presidente lá do Sony tava falando tudo numa boa, até que ele começou a falar de Black Ops pra Vita. Ah, sim. Verdade. É. Aí todo mundo ficou... Já sabiam que tinha um Call of Duty, tá? Já sabiam. Mas ele só falou que é Black Ops de Zone? Não, não. Black Ops Declassified. É, Declassified. Mas ninguém falou nada. Eu não sabia dessa. E eu fiquei surpreso. Ele falou que vai ter multiplayer, singleplayer com a mesma qualidade, só. Não tem vídeo, gameplay, nem... É pena que não vai ter crossplay. É. Pelo menos que por enquanto não. Pelo menos. E também, anunciaram finalmente o que a gente sentiu falta. E comentou no vídeo da Ubisoft. Assassin's Creed 3. Pô, cara, eu fiquei sem vontade nenhuma de jogar Assassin's Creed 3 por causa da conferência da Ubisoft. Mas quando eu vi a conferência da Sony, eu falei, cara, eu tenho que ter esse jogo. É, foi um combo, né? O Vita, logo depois eles falaram da Assassin's Creed 3. Sim. Sendo que o Vita... Aquele que a partir do navio merecia ser um jogo independente e separado. E eu quero jogar só por causa da parte. Essa parte é da Assassin's Creed 3, vale lembrar. Sim. Só falando o tema do Vita, eu, pelo menos, gostei dos gráficos, achei muito bom. Ainda não são gráficos U, eu não acho... Eu acho que seja nível Uncharted, pelo menos, não apareceu. Mas o jogo é até desenvolvimento e tudo mais. Mas tem uma protagonista mulher, a história parece interessante. Não parece um BC, ó. Tá vestida realmente, vestida a caráter. É, tá vestida mais a caráter. Não tá com um cabuz branco. E uma coisa muito importante. O Playstation Vita branco está confirmado. Ah, é o bundle, né? Que eles vão lançar um bundle com Assassin's Creed 3. Um Crystal White. Apesar que o bundle vem com cartão de 4GB. 4GB, cara. Isso sozinho estraga... Sem mesquinharia. É, mesquinharia. Cara, 8GB já quase não dá, sabe? Tem que ser 16, 32. Quanto a gente vai instalar o sistema operacional, vai achar um jogo. Exato. Salvar o Assassin's Creed, acabou. E se essa é a versão americana, não quer receber a versão nacional. A versão nacional deve vir com você devendo. Deve vir com o pirulito de chocolate. Vem com você devendo o dinheiro. Não, eu sei que... Pô, eu comprei o meu Vita com um cartão de 8GB. E baixei... Ah, baixei um demo, baixei outro demo. No segundo dia, o meu cartão de 8GB estava lotado. Eu tive que comprar o de 32. O de 32 está bom. Está indo bem e tal. Dá para eu manter os demos. Não tem que ficar... Joga e apaga. Mas, para mim, 32 é necessário. É fundamental, assim. Mas por que vem o negócio com o... Porque é uma babaca, gente. Na verdade, é porque eles vêm o dinheiro, assim, né? Porque eles vão... Provavelmente vai ser vindo por uns 300 dólares. Não devia existir cartão de 4GB. Simplesmente, assim. 8GB, para mim, já seria o mínimo mínimo do bando, assim. 4GB, geralmente, para o Vita é muito, muito pouco. Eu ainda estou com o meu de 8. Vocês já compraram o seu de 32. Eu ainda estou com o meu de 8, mas eu já estou lutando. É, sofrendo. Eu tenho que desinstalar coisas. Todas as fotos deletando, todas as gente que eu gravei deletando, todas as músicas, tudo para a cabeça. Não dá nem 3 jogos no cartão. É, e por acaso, eu não estou comprando o jogo pela PSN. Eu comprei 2 jogos pelo cartão de memória. Vocês... Pelo cartão de memória, não. Pelo cartão físico. E, mesmo assim, demos que são poucos que eu tenho já tal como todo o meu cartão de memória. É, fora o PDAs, assim mesmo. Mas, bom, enfim. Não tem muitos detalhes no que eu estou usando. É, aí teve a Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3, que mostrou uma coisa completamente diferente do que a gente vê. É, mostrou a Assassin's Creed 3 Wind Waker, basicamente. A Assassin's Creed 3 Maldição do Pérola Negra. É, porque, tipo, eles sempre focaram e sempre falaram do Conor, né, como assassino e tudo mais. Ele é nativo-americano. Eu achei muito estranho ele ter... Você é capitão do navio, né? Pra não ser o que pareceu. E aí você tem... Vai ter sessões de batalhas entre navios. Inclusive, é lindo. Muita ação. Sim, incrível. Foi incrível. Você manejou o navio. Absurdo, absurdo. E eu achei até que a Assassin's Creed 3 foi melhor na da Sony do que na Ubisoft. Sim, sim, muito melhor. Mas não foi só isso que foi melhor na Sony do que na Ubisoft. Ah, e tem um bundle também, só terminando assim. Eles já se anunciaram que vai ter um bundle da Assassin's Creed 3, com DLC exclusivo. Que graça. Eu não vou falar qual é o tamanho do Playstation, mas vai sair um bundle. A princípio é só o Playstation preto normal e com o jogo. Sem nada de pressão. Falando de coisas da Ubisoft que foram melhores pra uma Sony, também mostraram... Caraca, cara, a gente tá meio todo o pau na Ubisoft, cara. Ué, cara, mas eles cagaram a porra da Assassin's Creed 3. Eles fizeram a pensação deles toda errada, porra. Não, eu tô descolgando. Ah, tudo bem. Que bom. Far Cry 3. Ah, mostraram também. Não, agora eu tô pensando, eu senti falta na Sony da Electronic Arts, né? Porque ela sempre fazia parceria com a Electronic Arts de exclusivo. Dessa vez foi a Ubisoft. Sim, né? Tanto que os bundles, no Far Cry no caso, Eles mostraram que nunca tinha mostrado que era um co-op pra 4 jogadores. Interessante. E que o Far Cry 3, o Playstation 3, vai ter um DLC de graça exclusivo. Cara, não deve ter sido à toa que a Ubisoft apresentou antes. É, né? E apresentou de pouquinho. É, pois é, senão a conversação ia ser bem mais chata. Sim, sim. Por acaso, as imagens do Far Cry 3, que apareceram na Ubisoft, estavam melhores. Não, é, aquele foco da parada maluca do jogo ficou mais interessante. É, ficou mais interessante. Mas a apresentação mesmo ficou melhor. Sim, sim. Mostraram mais do gameplay. Mais e melhor gameplay. E, principalmente, não tiveram arcos e flechas. Pois é, não teve arco e flechas, não. Não teve arco e flechas, mas não sou o Sony. Fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado. Desquebraram o tabu. Desquebraram. Desquebraram. E não teve peito também. Ah, é verdade, não teve peito. Pô, é uma menina que eu não sei. Ah, cara, mas aí a Ubisoft já, tipo... É, julga todo peito que a gente... É, peito é super bom, cara. Mas, peito nunca é demais. É, e aí, agora a gente vai passar pra parte mais... Ah, o ponto, digamos, menos alto da parte da conferência da sua. É, eles começaram... Só. E depois foi... Calma. Eles lembraram que o Múvel existe. É, mas eles falaram tão rápido que eu acho que eu nem notei direito. Eles falaram, tipo, Múvel existe, gente. Valeu. É, só que na verdade, depois eles começaram a falar daquele... Olívo. Eles mostraram que o Múvel não usa... Exatamente. Não, dois jogos. Um foi esse Dix Nightcrawl, que eles falaram que ia ser um jogo de investigação, mas falaram rapidinho, mostraram só as screenshots. É, foi muito rápido mesmo. Pois é, foi muito rápido mesmo. Eu devo ter espirrado nessa hora. E esse outro jogo, que vai usar o Múvel também, que é o Book of Spells. É, mas esse Book of Spells... Ah, o Book of Spells antes... É verdade, eu esqueci. É, tem um acessório. É, tem um novo acessório que eles quiseram falar que, tipo, ah, as crianças não ganham mais livros e tudo mais. Só que o primeiro jogo de game, então vamos unir as duas coisas. É, aí vai entrar num tipo meio idiota, que é basicamente um livro a R. É um livro de realidade aumentada. Sim. Com o PlayStation 1 e a câmera, você abre lá o livro, ele escaneia e cria um livro. Então você pode comprar vários livros, pra você, a sua criança, sei lá, poder ver histórias interativas de todas. A ideia era muito boa. Peraí, será que vão ser vários livros? Vai ser vários livros. Eu quero ser tipo uma plataforma. Não, 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 acho que o Underbook é um acessório. É um acessório, são vários jogos diferentes. Você usa naquele acessório. Cara, se for em vários livros, não é isso que deu. Não, não, não. É, mas eu estou falando. Ah, é? Ah, então. Vários livros, para o acessório. Para o acessório. É, controle. É, exatamente. É, controle. Inclusive, isso aí, vamos deixar o tempo resolver, porque, assim, eu não sei se cada página do livro é diferente e tudo mais, porque senão você vai na internet, imprime aquela porcaria e abre. Essa é uma bolsa, sabe? Tira o cheiro, assim. A não ser que o livro venha com um jogo, tipo... Não, mas eu não duvido que eles liberem isso, assim, para você chegar, abrir e imprimir. Acho que não. Sei lá. Quem é o Zé, Ricardo? Eles vão querer ganhar dinheiro. Ah, vai ser difícil. Não, mas aí, tipo, eles vão ganhar dinheiro, porque vai ser um livro bonito, capa dura, não sei o que, para você colocar lá na sua prateleira junto com o seu Playstation, não sei lá. É, mas eu acho que eles vão criar uma maneira de bloquear. Tipo, sei lá, vai ter um Blu-ray. Então, só com aquele Blu-ray que funciona no jogo, eu não duvidaria, entendeu? Eu não sei, sei lá, não sei se eles fariam o que estão. Eles vão trazer detalhes, né? Praticamente, não falando nada, primeiro vamos explicar. Como eles falaram, é um acessório, você vai lá, a desculpa é, você quer reler uma história, só que tendo interatividade com aquela história, chapazinho vermelho, essas coisas, é um acessório para criança, não pareceu coisa hardcore gamer? Não pareceu. Não pareceu, não. Se os livros tiverem platina, aí... Aí, beleza. Aí, beleza, se não tiver troféu, eu não quero nem saber. Se tiver DLC, vai ser complicado. Eu fiquei curioso naquele detalhe que você faz uma espelha que transforma uma menina gorda numa japonesinha. Mas isso é depois. Então, e logo quando eles falaram isso, eles apresentaram algumas imagens, alguns vídeos dos chapéuzinhos vermelhos, esses parados, mas eles passaram um bom tempo dedicado com a parceria entre o Wonderbook e a J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter. Fãs de Harry Potter. Sim, fãs de Harry Potter. Eles vão lançar o Book of Spells para o movie, sei lá, para o Wonderbook. Sim, para o Wonderbook. E aí você usa o movie como se fosse uma varinha. É, você usa o movie como uma varinha e o livro você usa como se fosse um... O seu Grimório. É, o seu Grimório. É interativo. Por acaso, me pareceu bem legalzinho até que eles vão fazer o teste na hora. É, não ficou divertido. Não, não foi. Eu tinha uma mulher gorda lá que não sabia fazer aquela parceria. Eu sei que escolher normalmente. Pô, observa você se fosse uma mulher gostosa e a sua entenda é uma mulher gorda que não sabe fazer as coisas. Tinha uma chapinha. O problema não é ela ser gorda. O problema é que ela não sabia fazer as coisas. A mulher que é gorda só faz gordice. É verdade. Porque a mulher... Ela estava fazendo um 4, sei lá... Ela estava fazendo uma magia de abrir a porta e não estava conseguindo de jeito nenhum. É que, por acaso, o livro vai se ensanando. Você usa o movie, ele fala, ah, faz um Z, aí você vai fazer a spell incêndio, que foi? Isso. Incêndio. E aí você começa a usar aquela spell dentro de um minigame. Inclusive, as magias são as mesmas dos feitiços de Harry Potter mesmo. Sim, o incêndio. O incêndio, o incêndio, a lobo morra. Bem legal. E, pelo que eles falaram, vai ser assim, a explicação de como aquelas magias foram inventadas. Que é uma parada que até... Quando eu li o livro, eu fiquei pensando, pô, como é que eles descobrem essas magias, sabe? Tem várias coisinhas que poderiam ser reveladas. Sim, e parece que está sendo revelado agora. Parece que vai ser divertidinho, assim. Não é para Rashford Gamer, como a gente falou, mas é para aquela criança que quer aprender se divertindo e tal. Está naquele mundo. Parece que é bem você entrar no mundo do Harry Potter, sabe? Pareceu bem legal. O único ruim é que isso tomou um tempo do cacete. Tomou muito tempo. E eu não fiquei com sono. É, para o Harry, eles falaram mais disso do que para o Dita, né? Pois é. Eu não quero falar sobre isso. Tudo bem que a ideia é interessante, vai dar um dinheiro, mas, cara, fala só um pouco. Basicamente, a nossa opinião sobre isso é, se você ainda não tem, tenha um filho, para você não sentir que você está desperdiçando dinheiro. Sim, porque basicamente eles são minigamezinhos, magiquinhas, e isso aqui. O que você conhece é o seu filho, e aí, sei lá, fica por perto quando ele estiver jogando. É, e dependendo do preço, cara, o negócio é... se for muito caro, vai fracassar. O Brasil vai ser caro. Eu não sei, cara. Livros são caros. Jogos são caros. Cara, sério, não tem motivo para ser caro. Meu Deus. Não tem motivo para ser caro. Se eles botaram essa porra caro, ninguém quer o mundo porque ele é meio caro. Agora vai botar um livro que custa tudo? Eu não sei o que é. Mas é, vai ter um jogo. É. Não, tudo bem que eles anunciaram parceria com várias editoras e tal. É, mas vai ser uma parceria legal. Pelo menos uns 10 reais vai ter. Isso vai chegar. E também não sabe quanto vai custar os livros. É, eles estão fazendo parceria com aquela empresa falando mesmo é a empresa que faz já não sei o que bot. Ah. É Moonbot. 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 É, Moonbot. Moonbot que tem uns livros para mobile, assim, para Android, iOS e tal. São livros bonitinhos. Se eles fizeram tudo direitinho o negócio pode até fazer certo. Sim. O problema é que também precisa do movie. Então não adianta só ter o livro. É, é arriscado. Então é arriscado. É arriscado. Pode melhorar as vendas do movie, mas, enfim. Eu duvido. Eu duvido bastante. Eu acho que é um livro muito... Eu achei meio errado. Tronos por tetas, assim. Eu achei meio errado eles terem gastado tanto tempo falando sobre isso. Não, com certeza. Estava indo muito bem a conferência sônica. Eles estavam querendo apresentar uma tecnologia nova. É, uma coisa nova. Uma experiência nova para o presidente. E parte disso também foram as pessoas que eles chamaram lá falhando em fazer o ponto de opcionar. Seja pessoa que é idiota, seja... Asiática com um sorriso bizarro. Eles não eram que a maioria das pessoas que estavam assistindo aquilo não era o público-alvo daquilo. Então eles deveriam ter deixado toda aquela apresentação para um vídeo no YouTube depois. Exatamente. Eu acho que é porque também não tinha tanto que eles gostaram assim. Por acaso, assim, vocês repararam que a apresentação da Sona foi bem adulta. Ela não teve joguinhos para crianças. Não teve atuação besta. É, não. Não teve atuação besta. Mas a Sona nunca teve, cara. Isso é uma coisa que é tardada. A Sona é japonesa, cara. A japonesa não foi uma apresentação séria. Eu me senti numa conferência e não num show de comédia. Ali em tempo você vai ver o Reggie fazendo merda, o Cigero Miyamoto fazendo merda. Você vai ver criancinha de fã merda. Não teve Kevin Butler. Caralho, é verdade. Não teve Kevin Butler. Porra, eu queria Kevin Butler. Todo mundo que só vai ver as caradas só é por causa do Kevin Butler. Claro. Mas ele está lá justamente para zoar. Porque ele zoa Kinect as caradas. Aí ela vai ficar falando esse livro aí é muito legal. Não, ele foi uma merda. Ele sabe disso. Ele precisa falar. E a Microsoft não precisar ser mais zoada. É. Ela já meio que se auto-joou. Mas só para completar o raciocínio. Foi o que eu falei. Não é só a conferência da ação ter sido mais séria em termos de apresentação. Mas assim, os jogos dela foram mais sérios. Foram mais para o público com a ArtPod. Foram mais para o público. Estava ali. Eles vão e queremos jogar biogames. Eu acho que isso daí foi meio que uma válvula de escape para falar ó galera, a gente também está fazendo coisas para a criança porque é um mercado que a Nintendo está dominando. Que é jogos infantis. É um mercado que bem ou mal dá dinheiro. Sim. E a Sony também está com muitos exclusivos. Foi basicamente foco. Muito exclusivo. A Microsoft mesmo tirando aqueles lá que a gente recebeu uns dois ou três. Uma coisa assim. Tirando os Kinect. Sim. Bom. E aí acabou o livro. E a gente começa a subir de novo. que já melhorou um pouquinho. Mais um exclusivo. God of War Ascension. Cara, está bonito. O jogo está muito bonito. Ele está muito foda. Nervoso. Inclusive o Playstation Switch. Antes você falou o que é isso? Playstation Switch. Switch não. Playstation Mobile. Que agora é Playstation Mobile. É verdade. Isso antes do ano. Foi mais. É só para... A gente falaram do Playstation Switch que agora mudou para Playstation Mobile. Que é basicamente aquele sistema de certificação Playstation certificado, né? Que para Android ou para outros celulares eles anunciaram que agora os celulares HTC também vão ser certificados para Playstation. Vão ter jogos de Playstation e essas coisas. Assim como os da Sony Air. É, eles já tinham recomendado isso há um tempo atrás. É, mas basicamente isso é isso. É só uma confirmação. E aí foi um God of War. É sim, God of War. Aí tem Gameplay do God of War. Gameplay. Já tinha vazado multiplayer. Já tinha vazado vídeo. É, vazado barra de mangada. É, mais ou menos. O que mostrou foi o single player. Aparentemente o jogo vai ser mais uma prequel, né? Mostrou do Kratos. Não God of War ainda. Mas ele parece consideravelmente mais forte do que são os jogos. É, eu estou mexendo, cara. Ele está bem mais franguinho, digamos assim. E está dando uma porrada com cacete. Uma porrada com cacete. Mas o que importa? E aquele maneiro porque deu pra ver que várias armas ao mesmo tempo troca rápida de armas. Até o final do jogo. Eu acho que só Devil May Cry que eu tinha visto isso. Só Devil May Cry 3 que eu via. Você estava bateando e você troca de arma e continua o combo. Você troca de arma e continua o combo. Está bem rápido o jogo. Sim, o jogo. Os gráficos estão vendo isso. Eu achei até bonito demais. Eu achei até que tem um futurozinho porque eu não vi que o professor pode tão pouco ser rilhado como estava ali. Cara, eu não sei. O God of War desde o primeiro ele impressionava muito. Eles têm uma otimização que é sinistra. É muito sinistra. Desde o primeiro sempre rolava esses papos que a pessoa não acreditou direito. Daí quando ele chegou chegou o outro. Dá pra ver as expressões faciais do creator muito mais sangue e tripas e cabeçando caras. E aquele elefante da malta. E um homem elefante por algum motivo. E o Peter também já está batendo na cola da história. Ele tem uns esquemas de cheiro sinistros mesmo. Não é poligonalmente pesado mas ele é utilizável. Ele parece bonito. É um gráfico bem legal. Mostrou também o multiplayer. Deu mais uma parinha de multiplayer. A gente comando pra funcionar e tal. Uma arena diversificada junto a geral pra matar o chefão. Com esse flop gigante lá que estava aberto pela realidade. É rasgada assim. muito maneiro. Muito maneiro mesmo. E The Last Game é pra fechar The Last of Us The Last of Us ou sei lá Uncharted Uncharted Eu sou a lenda eu tinha falado mas outras coisas eu esqueci. Bom, enfim. Realmente o protagonista parece mesmo com Nathan Drake. Eu já vi assim cara. Eu já vi no Twitter inclusive no Twitter tinha gente achando que era mesmo. Eu pensei cara Nathan Drake tá velho, cara. É assim eu posso tem duas uma coisa que eu acho muito estranha a voz do menino que é que o lá é uma garota ou então é uma anã eu não sei eu sei que tem um problema de crescimento que pra mim eu não sei se é filha ou sobrinha ou seja lá o que for do Nathan Drake porque eu também não sei o nome do cara mas eu vou chamar ele de Nathan Drake aqui e a mulher tem uma voz grossa de mulher, sabe é garota quer dizer bizarro mas o jogo é lindo ela já tinha boobs então ela já puberdade pronto agora o jogo é o jogo é lindo pra cacete o jogo tá muito bonito só que eu achei ele meio slow base assim bem devagar tudo bem que tem um stealth é eu curto esse tipo de jogo sim mas eu fui preocupado de ninguém chegar e falar ah é um jogo chato sabe quer chegar não vai ser chato me pareceu bem legal a única coisa que foi o que a gente falou antes aquela apresentação está muito estranha está muito coreografada está muito coreografada as ações estão perfeitas está indo tudo em sequência bonitinha inclusive as ações da menina também está perfeito demais não é possível essa menina é IPC não é possível não é possível não é possível cara não é possível tá se for daquele jeito ali vai ficar sensacional se não for daquele jeito ali como a gente já está esperando vai ser sem quick time vai ser bom pode ser um jogo bom querendo ou não todo mundo já viu que isso foi uma não chata que deixou todo mundo com a boca aberta assim eu acho que é possível inclusive a jogabilidade do Uncharted o Golden Abyss que eu já joguei todo o filme que eu tenho jogado eu acho eu curto muito mais aquela parte que você fica por trás da parede esperando o maluco passar para você agarrar ele desarmar ele e quebra o pescoço acabou eu acho a parte mais chata do Uncharted quando todo mundo te vê e começa a falar tiroteio inacreditável eu fico meia hora de tiroteio eu acho essa parte pior do que a parte do chega lá pega o monte e joga quebra o pescoço dele pega a arma dele o senso de é o guista é muito maior exatamente o guista é muito mais gostoso eu gosto de pânzel também eu gosto de você escalar as coisas descobrir segredos resolver problemas resolver lindas eu acho muito maneiro sabe a conferência Sony terminou por aí mesmo no geral foi uma conferência foi bem melhor foi bem melhor eu agora era bem o Sony breathtaking até agora melhor conferência da E3 valorizou o jogador valorizou o jogador foi o que o CEO falou logo no início da apresentação nós queremos agradecer os jogadores e valorizar os jogadores aquele combo no começo a única coisa que faltou para eu desmaiar de alegria seria eles anunciarem que iriam liberar o 3G do Vitor no Brasil mas só porque eu estou torcendo por coisas de Vitor eu preciso de notícias o Vitor que não é não a gente ainda está torcendo porque o Vitor tem realmente poucos lançamentos mas agora espero que a coisa melhore foi o que a gente falou até no review que a gente vai liberar também o PS Vitor ainda está meio cru e não tem muita coisa para ele a gente está apostando na plataforma e vamos ver o que vai acontecer sabe e bom a Sony focou nos jogos não em aplicativos ela falou de aplicativos mas ela falou o cara vai lançar isso aqui legal boa noite vamos para os áudios me desculpe na conferência da Microsoft o que eu mais via do streaming as pessoas falaram cara a gente não quer ver isso a gente quer ver jogos a gente quer ver o que a gente vai jogar e foi isso que a Sony fez arrasou na conferência muito forte então assim vamos ver a Nintendo porque querendo ou não o Wii U pode é a grande surpresa já está meio que revolucionando acho que depois disso tudo que aconteceu deve estar lá um monte de japonês sentados numa mesa cumprida reescrevendo a apresentação toda de amanhã o Wii U já está meio que mudando um pouco o mercado porque ele já criou essa coisa de tablet para os videogames e todo mundo foi já copiou já copiou foi até impressionante nem saiu eu achei estranho quando saiu a ideia do Wii U eu acho estranho e eu achei que a indústria não acompanharia não a indústria acompanhou então assim vamos ver só achei pois porque vai ser colocado ele no chão isso a gente vai deixar para comentar amanhã então é isso aí próximo episódio por enquanto a Sony ganhou em termos de qualidade e depois a gente fala quem ganhou o E3 para a gente quem ganhou o E3 então assim a minha pergunta vai ser eu duvido só se a Nintendo chegar e só o Wii U explodir no pau não eu vou ganhar pontos cara que vai ser muito foda mas enfim bom então fechando é isso aí gente a gente se vê no próximo vídeo até amanhã então até amanhã até uma hora o mês da Nintendo é isso aí até a próxima tchau 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 tchau